Na última década, elas se transformaram. Das tradicionais, quase sem muita decoração, as barbearias viraram espaços modernos, decorados e com serviços que vão além do corte de cabelo e barba. O proprietário desta barbearia aposta em uma agenda personalizada. Eu tinha que ficar lá na fila esperando. Chegava lá, era hora de chegada, né? Então, ficava uma, duas horas na fila lá esperando. Agora já não, a gente trabalha com hora marcada. E falando em aposta para atrair o público, esse profissional não economizou na ousadia. O Ricardo montou um espaço temático, rústico, ao lado da rodovia PR-566. A decisão foi uma saída para quitar dívidas por conta da pandemia. O que era uma alternativa se transformou em uma novidade, inspirada no Velho Oeste. As minhas condições que me alcançavam naquele momento ali, naquela situação, era algo bem simples, né? Então eu tive a ideia de aquelas casinhas de boneca ampliar para ela ficar um pouco maior e ali eu poder exercer o meu trabalho. E acabou dando certo. Com tantas opções de lugares, o que não falta são modelos e estilos na hora de optar pelo desenho no rosto. O Elmar aderiu à moda há pouco tempo. A barba hoje, para o homem, é uma maquiagem, entendeu? Então, se você quer ter a barba, você tem que ter um profissional para você deixar ela cortada, parada, certinha, né? E se tem clientes, tem procura por pessoas que também querem entrar no mercado. O Samuel oferece curso há cerca de quatro anos. Do treinamento, alguns alunos já são contratados para trabalhar na sua equipe de dez profissionais, em três barbearias. Quase todos da nossa equipe, tirando só dois dos barbeiros, os outros oito, todos eles cursaram com a gente aqui na barbearia antes de trabalharem aqui. Não são de fora, no caso, né? E essa é uma tendência, né? Você vê que a barbearia está realmente em alta mesmo. Sim, com certeza. E muita gente fala que está cheio de barbearia na cidade, mas isso tende a aumentar. Na barbearia do Samuel, bem mais que um local para cuidar da beleza. O lugar é um ponto de encontro, de muitas histórias e gargalhadas. Bom, e entre uma conversa e outra, eu também resolvi dar um talento no visual. Por isso eu vou aqui tirar minha máscara. E já que o atendimento por aqui é diferenciado, saúde! 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 Obrigado.